Música Olá, bom dia, são 10 horas em ponto. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Na noite de ontem, um incêndio atingiu um casarão na rua Monsenhor Coutinho, no centro histórico de Manaus. Segundo a polícia, o fogo foi provocado por uma criança de 5 anos que brincava com isqueiro. Ninguém ficou ferido. Seu Dimas ainda tenta entender o que aconteceu. Ele não estava em casa na hora do incêndio. Falaram que tinham pegado fogo no colchão. Aí tentaram tirar o colchão, mas não conseguiram tirar. Estava tudo trancado. Ele e mais cinco pessoas que moram neste casarão aqui no centro da cidade levaram um susto. Segundo a polícia, foi um dos netos do servidor público que brincava com isqueiro e sem querer ateu o fogo no colchão. O incêndio iniciou por volta das seis e meia da tarde. Este vídeo mostra a proporção das chamas. Dagnan, um dos vizinhos, logo sentiu um cheiro forte de fumaça e tentou ajudar a família. A gente conseguiu tirar um colchão. Quando a gente tentou adentrar a casa, já tinha fogo na porta e ninguém conseguiu. A gente conseguiu tirar o carro e esperar o bombeiro chegar. No total, foram 23 agentes e sete viaturas do Corpo de Bombeiros que trabalharam na ação de combate às chamas. Tudo que estava dentro da casa foi destruído. Cerca de 20 mil litros de água foram usados para conter as chamas. Um dos principais objetivos do Corpo de Bombeiros era de que o incêndio não se espalhasse para as casas vizinhas. A estrutura ficou comprometida. Como a residência é uma das mais antigas aqui do centro de Manaus, a Defesa Civil vai verificar se ela será restaurada ou demolida. Você verifica que caiu parte da estrutura do telhado, então boa parte da residência foi danificada. Mas acredito que os engenheiros e os arquitetos saibam dar a melhor solução para o destino dessa residência. Um jovem de 19 anos foi preso e duas menores apreendidas na noite de ontem. Eles tentaram assaltar um ônibus em frente a uma delegacia na zona norte da capital. Os suspeitos são Eric de Oliveira Florencio, de 19 anos, e mais duas menores, sendo uma de 14 e outra de 15. Eles foram pegos depois que tentaram assaltar um ônibus em frente a esta delegacia de polícia no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, por volta das oito e meia da noite. Mas o que eles não sabiam é que uma viatura da PM passava pelo local no momento do crime. Nós estávamos cobrindo a área de serviço, quando o ônibus deparou na nossa frente dando luz alta. Nós achamos a atitude suspeita e no momento que nós estamos na viatura, o humilhante, o homem, ele saiu correndo, foi longe dela e a viatura saiu correndo. Eric ainda tentou fugir, mas a polícia o encontrou momentos depois, quando já estava na casa onde morava, com a mulher e o filho, no bairro Amazonino Mendes. Ela mesma falou onde era a casa do mesmo, que eles conheciam, e nós fomos lá e eles se encontravam na casa dele já, como nada tivesse acontecido. Já estava lá deitado, como se não tivesse feito nada. O ônibus era da linha 440, que realiza o trajeto até o bairro Cidade de Deus. Durante o assalto, o cobrador foi baleado na perna. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Os suspeitos foram encaminhados até o 6º Distrito Integrado de Polícia. A arma usada para o assalto, uma pistola calibre .38, foi encontrada no local do crime. Uma das menores disse ainda que o dinheiro do roubo iria ser usado para ela pintar o cabelo. Eric foi indiciado por roubo, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele será levado até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já as menores serão encaminhadas para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Foi adiado mais uma vez o julgamento que tratava da cassação do mandato do governador José Mello por supostas irregularidades nas eleições do ano passado. A juíza Marília Gurgel pediu vistas para analisar o processo, porque podem existir dois em tramitação na justiça eleitoral e isso pode causar a anulação deles. Um novo julgamento foi marcado para as nove e meia da manhã da próxima sexta-feira. O PROCON e mais seis órgãos ligados à defesa do consumidor entraram com uma ação civil pública contra a cobrança da bandeira tarifária no Amazonas. No Amazonas, apenas cinco municípios estão ligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, mas os outros 57 também pagam como se pertencessem ao sistema e isso tem gerado reclamações. Isso fere com a defesa do consumidor, uma cobrança abusiva, uma cobrança ilegal. Nós estamos entrando nessa ação coletiva. Será uma briga bonita, a gente está defendendo o povo do nosso estado, o povo da nossa cidade e é isso que realmente quer, eu acho que todos os órgãos de defesa do consumidor, todo o povo do Amazonas e do município e também os nossos gestores, tanto o governador como o prefeito. Por aqui, todos pagam a tarifa aplicada à bandeira vermelha, a mais cara. Além disso, a cobrança retroativa é outro questionamento, pois a cobrança é ilegal. Nenhuma resolução pode se sobrepor ao Código de Defesa do Consumidor. Poderia haver a cobrança? Há a cobrança da bandeira tarifária? Sim, poderia haver, mas a partir do mês de agosto. Não retroativamente, como hoje a Amazonas Energia está fazendo, cobrando maio, junho e julho em seis parcelas até janeiro de 2016. No norte, os estados do Amapá e Roraima ainda não pagam as novas tarifas, pois não estão ligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Já existe um parâmetro, inclusive na ANEL, dizendo que Roraima e Amapá, por estarem desconectados do Sistema Interligado Nacional, não deveriam ser cobrados. Então, da mesma forma, os outros 57 municípios do exterior do estado do Amazonas não deveriam ser cobrados. O documento também prevê multas à concessionária, caso o pedido seja aceito pela Procuradoria da República. Estar bem com o próprio corpo nessas horas é importante manter a autoestima. Por isso, hoje é comemorado o Dia do Gordo. Para muitos, estar acima do peso pode ser um problema. Karina conta que já foi discriminada em uma loja de roupas. Entrei numa loja e gostei muito de uma blusa e eu perguntei o valor dessa blusa. E a vendedora falou logo que não ia para o meu tamanho. Mas quem disse que ela se importa? Tanto que se tornou Miss Amazonas Plus Size e é considerada uma das modelos mais bonitas aqui do estado. Quem diria que uma modelo gordinha ia entrar na passarela com umas magrinhas, né? Então, isso mostra para a sociedade que não importa o tamanho do seu manequim. Importa a sua beleza interior e exterior também, porque as gordinhas são lindas. Autoestima. Ela é um dos motivos por hoje ser comemorado o Dia do Gordo. A palavra tem motivado outras pessoas. Foi o que fez Wanner se interessar pelos concursos de beleza. Hoje ela também é Miss. Meu processo de aceitação foi durante todo o concurso. Hoje, sim, eu posso te dizer que eu me aceito do jeito que eu sou. Me cuido, claro, né? Que a gente não pode deixar, mas hoje eu me aceito por completo. Não tenho problema nenhum com o meu corpo. Você acha que você é feliz? Muito. Sou feliz, sim. Como o Wanner disse, mesmo sendo gordo ou magro, cuidar da saúde é essencial. É o que explica essa nutróloga. Tudo tem que ser equilibrado. Tudo na medida. Uma pessoa que é sedentária, que não faz absolutamente nada, não é legal. Uma pessoa que tem um estilo de vida com exercício físico intenso e que também não se prepara para isso, está causando um grande mal. Está, sim, causando um prejuízo para o organismo, para o bom funcionamento do organismo. Mas como saber se você está acima do peso? O cálculo é simples. Você divide o seu peso atual pela sua altura multiplicada por ela mesma. O resultado, o IMC, se verifica em uma tabela para homens e mulheres. Mas Sinomar explica que não é bem assim. Hoje, com a tecnologia, existem aparelhos que podem identificar com mais precisão as medidas e, a partir daí, gerar diagnósticos mais precisos. As pessoas, elas ainda consideram o peso como um resultado final para essa análise. Quando a pessoa vai e sobe numa balancinha, a gente vai e vê o resultado que está ali, a gente só se preocupa com aquele total. Mas naquele total, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa analisar. Musculatura e a massa gorda, a gordura do corpo. Os brasileiros devem ficar atentos. 60% estão acima do peso. Fábio tenta ficar fora dessa estatística. Ele vai à academia três vezes por semana. Mas foi na dança que encontrou uma oportunidade para diminuir o peso e, de quebra, aprender alguns passos. Eu estou tendo um bom condicionamento físico. Até no meu trabalho, pelo âmbito que eu trabalho, que é muito puxado, eu já estou mais disposto. E quando eu passei a fazer aula também porque eu não tinha o gingado, o rebolado. Então, além da perca de peso, eu ainda aprendi algumas danças e tal que tenho levado para fora. Satisfeitos ou não com o peso atual, o importante é que todas as pessoas possam aprender a ter saúde, claro, ter alegria de viver a cada dia. Agora são 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo termina aqui. Outras informações, você confere daqui a pouquinho, às 10h50 no programa agora. Tenha um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho